E com muita reverência e com coração alegre, porque nesse momento o Deus Todo-Poderoso fala conosco, eu quero ler aqui, em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo de número 27, o que diz o apóstolo Paulo? Ele diz assim, trabalhei arduamente, muitas vezes eu fiquei sem dormir, eu passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. E eu quero falar aqui sobre o que nós podemos fazer para buscarmos para nós mesmos saúde espiritual, saúde, perdão, emocional. Amado ou amada, nós temos visto nesses últimos dias muita gente doente emocionalmente. Ontem nós voltamos às sessões presenciais na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Parecia os meninos que estavam voltando à aula depois das férias, não volta naquela animação, todo mundo... Saudade dos amigos, conversa para todo lado, abraço, né? As sessões estavam remotas devido à pandemia, enfim... E devido a muitos fatores, a volta se deu agora, a volta presencial. E eu conversava ali com os funcionários da cozinha, pelo qual eu tenho muito carinho por eles, sempre vou lá, tomo um cafézinho, converso... E um deles me disse assim, olha, eu já estava ruim da cabeça. Eu já estava... Fraco mesmo. Eu não estava aguentando mais esse negócio. Meus cabelos caíram, ele disse, meus cabelos caíram. Eu fiquei mal por dentro, ruim, ruim, ruim. Isso retrata o que muita gente passou nesses últimos dias. Porque a gente viu aí uma pandemia que não foi só se tratando de um vírus. Porque vírus sempre existiram, doenças sempre existiram. Mas a gente viu aí uma enxurrada de informações negativas. A gente entrou numa crise econômica, numa crise política, numa crise de relacionamentos. Pessoas que já tinham problemas emocionais desenvolveram outros e esses problemas se agigantaram. Pessoas com transtornos... Esses transtornos evoluíram. Algumas pessoas ficaram sequer, sem falar com os da própria casa. Não queriam tocar, nem chegar perto, com medo. Porque aquela pessoa tinha ido para a rua e tinha voltado para casa. Então eu vou me trancar no quarto e passar 15 dias aí sem falar com ela, sem tocar nela. Para não pegar essa doença terrível. Estou aqui fazendo um... Dando um feedback para você de tudo que aconteceu e que você sabe que foi bem assim. E aí o apóstolo Paulo diz assim, olha... É possível passar por tudo isso e não enlouquecer. E mais... Só não enlouquecer. Mas é possível você passar por tudo isso... E passar de cabeça erguida, com confiança, com fé e alegre. Oh glória, meu irmão... Se tem uma coisa que a gente deve cultivar... É essa alegria em Deus, que é o resultado da nossa fé nele. Eu não aceito não ser alegre. Eu não aceito. E você também não pode aceitar. Eu não estou dizendo que vai acontecer um dia que você vai estar triste. Porque tem dia que eu chego aqui também e eu não estou tão bem. Isso é absolutamente normal. Nós somos seres humanos limitados. Nós somos seres humanos cheios de emoções. E as emoções elas oscilam. Altos e baixos. Mas eu não posso aceitar não ser alegre. Porque a minha alegria é resultado da minha confiança em Deus. E aqui está o apóstolo Paulo dizendo... Ele mostra aqui o pior das coisas que podem acontecer com o ser humano. Ele fala no extremo. Sentir fome é ruim. Que o diga quem faz dieta. Mas eu não estou falando da fome de dieta. Que você come uma coisinha e tem que esperar o almoço. Não. Estou falando de fome de dia sem comer. Aí o apóstolo Paulo passou. Fome e sede. Deus me livre. Deus me livre. E ele diz assim... Suportei frio e nudez. A ausência de roupas, de mantimentos. Ficou sem dormir também. Todo mundo sabe que quem não dorme bem fica... Pavio curto. Fica extremamente irritado. E quando a gente dorme bem a gente fica até mais bonito, né? Fica mais sorridente, fica alegre. Mas quem não dorme bem vive irritado. Então o apóstolo Paulo faz aqui um ajuntamento de coisas que deixam o ser humano com os nervos à flor da pele. Que deixam o ser humano mal. E ele fala assim... Olha, dentro de tudo isso, junta com pandemia, junta com problema no casamento, junta com problema com os filhos, junta com problema financeiro, na saúde. Pega todas as áreas da tua vida, pode estar desgraçada. Aleluia. É possível enfrentar tudo isso, confiando que Deus fará trazer dias melhores. É possível atravessar tudo isso de cabeça erguida e alegre, irmã? Escuta aqui, é possível. Clarissa, eu acredito que é possível. Agora, o que é que eu faço? Como eu devo caminhar? Eu quero ser breve aqui, tem muita coisa para a gente falar e meditar. E eu quero que você guarde o que é importante nessa palavra. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar como a gente atravessar e continuar sorrindo, confiando no Senhor. Porque ele sabia o que era sofrimento. Amado, ele fala não só no frio, na fome, na nudez e na falta de sono. Na falta de dormir, que sono eu tinha. Ele fala também que foi açoitado com varas. Segunda Coríntios 11, 24, se você quiser acompanhar. Ele foi apedrejado. Sofreu por três vezes naufrágio. Passou por perigo de salteadores. E ele fala de novo, trabalhos, fadigas, vigílias, fome, sede, fio e nudez. Ele sai levando tudo aqui que cansa a gente, que desanima a gente, que acaba com a vida da gente. E aí, amado, a primeira coisa que eu aprendo, A gente começou na segunda-feira. É que o apóstolo Paulo, ele possuía a capacidade de cantar e de se alegrar em situações adversas. Eu preciso me disciplinar. Eu preciso exercitar essas atividades espirituais no meu dia a dia. Como assim, Clarissa? Eu preciso aprender a cantar no meio das lutas. Eu preciso aprender a buscar forças em Deus para cantar quando eu não quero cantar. E quando eu falo de cantar, é entoar louvores, sim. Mas muito mais do que entoar louvores é a gente ser louvor a Deus. A nossa vida ser um louvor a Deus. Porque quando a gente canta, a gente está colocando para fora o que está dentro. E se a gente canta canções de gratidão, a gente tem um coração grato. Paulo, quando esteve preso, a palavra de Deus me conta que quando eles estavam acorrentados, eles estavam murmurando, né? Não! Eles estavam cantando hinos a Deus. E os outros presos estavam escutando. Aleluia! Aleluia! Isso significa, esteja você num lugar onde você não quer estar. Numa situação que você nunca planejou, está. Aleluia! Cante ao Senhor. Diga assim, eu vou cantar. Eu vou cantar. Paulo e Silas estavam aqui cantando e a Bíblia me conta. Que veio um terremoto. Aleluia! As correntes se quebraram. Deus deu livramento. E Deus, Ele dá livramento a mim, dá livramento a você através do louvor. Mas hoje eu quero aprender uma outra coisa. Um outro segredo que Paulo tinha para atravessar as dificuldades. Para atravessar as lutas. Você que diz assim, eu não aguento mais ser provada. Paulo, ele fazia uma leitura positiva das tribulações. Eu preciso entender que as minhas tribulações são provas do amor de Deus. Eu não consigo entender isso ainda, Clarissa. Porque amor para mim é você abraçar, é você falar a palavra de carinho, é você ajudar. Eu não entendo tribulação como amor. Então, o que é que a gente faz com os nossos filhos quando a gente quer corrigir? A gente põe ele em tribulações. Não é assim? A gente tira o videogame, tira o celular, tira as viagens, tira a mesada, tira os amiguinhos. A gente faz com que o nosso filho, ele, naquele momento, passe a refletir para entrar num processo de aperfeiçoamento. As tribulações são um processo de aperfeiçoamento dado por Deus para nós evoluirmos. Para nós aprendermos lições preciosíssimas. E se eu não entender isso, eu não entendo nada sobre amor. Porque quando eu coloco um filho meu de castigo, eu não estou dizendo que eu não amo. Pelo contrário, eu estou dizendo que eu amo tanto, que eu estou ali me desgastando em amor por ele. E que dói muito mais em mim do que nele próprio. Amada, não é que Deus queira te ver sofrendo. Pelo contrário, ele quer que você aprenda muita coisa nesse processo de tribulação, de luta. E Paulo, ele sabia fazer essa leitura positiva. Sabe o que ele disse? Lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo de número 3, ele diz assim, E também nos alegramos nos sofrimentos. Quando você entende isso aqui, você entendeu tudo. É você olhar para essa luta e dizer assim, Olha lá, que coisa boa, Deus me dando essa oportunidade. Então eu vou aqui buscar o que eu preciso aprender logo. Porque se eu não aprender logo, essa luta vai se estender por mais tempo. E também nos alegramos nos sofrimentos. Pois sabemos que os sofrimentos, eles não servem para nada. Não. O apóstolo Paulo diz, os sofrimentos produzem paciência. Oh, você está ficando tão paciente, que você nem sabe. Eu também. Deus fica testando minhas paciências, tem hora. A sua também. Você que tem um pavio curto, seu pavio está alongando. Você que falava tudo que lhe vinha cabeça, você agora está ficando mais diplomático. Você que não engolia sapo, você está engolindo agora até jacaré. Nessas tribulações aí, Deus está tirando o que não presta. Vai entendendo isso, minha irmã. O apóstolo Paulo entendeu. Ele disse assim, nos sofrimentos eu me alegro. Vem uma pancada a você. Meu Deus, que dor. Mas eu estou feliz em Cristo, porque eu sei que é para o meu bem. E quando a gente entende isso, a gente entende tudo. E a gente vai ali, se prostrando nos pés do Senhor, buscando força em Deus para vencer. Aleluia. 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 Ele diz que o sofrimento produz a paciência e que a paciência traz a aprovação de Deus. Deus quer você bem paciente para Ele fazer o que você... Para Ele cumprir na sua vida o que Ele tem para cumprir. Aleluia. Em Hebreus, capítulo 12. Olha o que diz a palavra de Deus. Nenhuma aprovação, nenhuma disciplina no começo parece ser motivo de alegria no início. Você chega, vê a aprovação e não se alegra nela. Óbvio. Óbvio. Humanamente, não tem como se alegrar com uma situação complicada. A gente quer facilidade. A gente quer conforto. A gente quer praticidade, não é? Aí quando vem a situação difícil, a princípio a gente não tem alegria nela. É motivo de tristeza. Mas a Bíblia está dizendo assim que mais tarde, porém, produz frutos. Para aqueles que por ela foram exercitados. Ou seja, Deus está exercitando você. Vai. Exercício, meu irmão. É ginástica espiritual para a tua vida. Vai se exercitando. Aleluia. Deus está te dando saúde emocional através dessas provações. Agora não baixe a sua cabeça. Diga assim, eu vou ver do lado bom, do lado certo. Leitura positiva. Tem uma música linda do João Alexandre que fala sobre o tapeceiro. Ele fala, tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho incansável, paciente no seu tear. E ele fala sobre o tapeceiro ali, tecendo. E ele compara com a vida dele. Ele diz assim, a minha vida é obra de tapeçaria. Tecidas de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores, nubladas e tristes. Ou seja, é uma mistura. O Senhor vai ali tecendo a nossa vida. Mas, se a gente olha por trás, pelo lado avesso daquela obra, a gente vê tudo atrapalhado. Eu lembro que minha mãe abordava ponto cruz. Se a gente olhar do lado avesso do ponto cruz, a gente vê tudo atrapalhado. A gente não entende o que a pessoa está fazendo ali. Mas se a gente olha do lado certo, a gente começa a entender por que atrás está tudo atrapalhado. Então, eu preciso entender que na minha vida, eu tenho que olhar do lado certo. Eu tenho que fazer uma leitura correta das coisas. E quando eu confio em Deus, eu consigo essa proeza. De olhar do lado correto. O apóstolo Paulo, ele via as tribulações como uma escola de Deus. Que lhe ensinava ali grandes lições. Aleluia! Quando a aprovação vier, pode se lembrar que é uma escola de Deus. Escola de Deus. Guarda essa palavra, porque ela é bem prática. Veio a pancada? Diga assim, é a escola de Deus. Vai para a escola, a gente às vezes não gosta de acordar cedo, né? Quando tem época de prova, meu Deus, tem que estudar muito. É a escola de Deus, meu irmão. É a escola de Deus. Nossa, Deus sabe o que faz. Talvez hoje você esteja tão cansado, porque você está carregando fardos pesados e fardos que não são seus. Responsabilidades que não são suas. Aí Deus diz, minha filha, não foi isso aí que eu te dei para carregar. Eu te dei algo muito mais leve. Mas você está insistindo em carregar muita coisa pesada. É hora de se desprender disso tudo aí. E começar a carregar apenas o que Deus te deu para carregar. Você fica carregando culpas. Você fica carregando perfeccionismo. Você fica carregando coisas passadas. Você fica aí se preenchendo de negatividade. Proferindo palavras negativas o tempo todo. É hora de se desprender tudo. É disso tudo. É hora de repreender tudo que é mal. Amada, amado, falando em palavras, as palavras têm poder, viu? Você acredita nisso, nessa afirmação? Você sabia que tudo o que você pensa sobre a vida, sobre Deus, sobre si mesmo, isso influencia a sua maneira de agir? Isso vale quando você vai conquistar aquilo que você deseja? Se você diz, eu não posso, eu não consigo, eu não vou, é difícil, é muito grande, já faz muito tempo. Tá, tá, tá. Se você fica com esse discurso, isso vai dificultar a conquista? Tenha certeza disso, porque as tuas palavras, elas têm poder. Você precisa entender, de uma vez por todas, que o que você afirma, que o que você fala, que o que você pensa, atrai coisas boas ou coisas ruins. Se você acredita que as palavras têm poder, é hora de mudar o seu discurso. É hora de mudar o que você fala, me escuta, porque isso é fundamental na tua vida. Tem muito crente com um discurso completamente negativo, ácido. E eu preciso começar a expulsar essas palavras negativas da minha vida, e você também. Porque elas influenciam a minha vida, meus pensamentos, a minha forma de viver e as minhas conquistas. Você tá entendendo? Você tá entendendo o que eu tô falando? Quando a gente fala, as palavras têm poder, a gente tá falando exatamente disso. Quando a gente diz aqui, ó, faz o teu pedido de oração, escreve aqui no WhatsApp, no Facebook, pode até escrever agora. Aí você vai dizer, ó, Clarice, acabou de pregar aqui um dia desse, que Deus, Ele sabe o que eu vou falar ainda antes que a palavra me venha à boca. Sim, Deus sabe, e você não tá escrevendo aqui pra Deus, não. Você tá escrevendo como uma forma de memorizar aquilo que você tá pedindo a Deus. Você tá, através desse simbolismo, martelando aquilo na sua mente, crendo que você irá conquistar o que você está pedindo. Você tá entendendo? Porque Deus já sabe. Muito antes de você habitar no vento da sua mãe. Deus já sabia o que você ia pedir hoje, no dia 10 de novembro de 2021, no programa Manhã de Paz. Mas você tá ali, reafirmando. Quando você tá orando, você tá crendo, você tá dizendo, Senhor, eu sei que Tu irás fazer algo. Eu sei que as coisas não vão continuar desse jeito. A qualquer momento o Senhor irá se levantar do teu trono, irá agir, irá fazer. Quando você fala, amado, suas palavras têm poder. Quando você escreve também, você está se conscientizando daquilo. Quando você lê a mensagem, ela faz um efeito na sua vida. E eu estou falando de forma positiva. Agora imagine você de uma forma negativa, quando você fica assim, olha... Eu não consigo. Você fica afirmando coisas ruins sobre si mesmo. Não vai dar certo. Para de dizer que não vai dar certo, amada. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Deus está dizendo, minha filha... Aleluia! Eu não te chamei para ser uma murmuradora. Eu não te chamei para ficar amaldiçoando a si mesmo com as suas palavras. Aleluia! Muda o teu discurso. Aleluia! Deus está falando com alguém de uma maneira muito especial na manhã do dia de hoje. Aleluia! A tua palavra, ela tem poder. O que você fala tem poder. É hora de mudar essas palavras. É hora, aleluia, de falar positivo para conquistar. Creia. Creia. E isso está incluído nas coisas mais simples. Quando você fica assim, ah, eu... Eu não tenho uma boa memória. Você fica dizendo isso para você o tempo todo. É um exemplo. Escuta aqui um negócio. Eu não tenho uma boa memória. Meu irmão, ninguém tem uma memória 100% não. E quem tem é doente. Existe uma mulher que lembra de tudo. E parece que ela é da Inglaterra. Ela lembra de tudo. E ela é doente emocionalmente. Porque ela lembra de todos os detalhes da vida dela. Os ruins e os bons. E ela vive uma loucura de emoções. Imagina você lembrar de tudo. Em todos os detalhes. O tanto que você sofreu. Como foi. O que aquela pessoa disse. Exatamente como ela disse. Porque a nossa memória, ela tem o fenômeno do esquecimento. Para a gente esquecer algumas coisas, a gente precisa esquecer. Então, ninguém tem a memória 100% não. Aí você fica. Minha memória é ruim. Aí você já se preocupa. Não se preocupa em memorizar mais. Eu sou ruim para isso aqui. Não, isso aqui não tem jeito não. Eu conheço a pessoa assim. Eu sou também um pouquinho claro, obviamente. Mas é porque eu conheço a pessoa que é especialmente assim. Não tem jeito para esse negócio não. E nem se interessa em aprender. Não se interessa em buscar algo novo. Não se interessa em ir lá e mesmo que erre. Mas vou tentar mais uma vez. Não, porque ela já se conformou. E ela fica repetindo aquilo o tempo todo. Afirmando palavras negativas. E essas afirmações, elas abrem portas. E elas também fecham portas. Você está fechando muitas portas com o que você fala. Você está fechando muitas portas com o que você afirma. Muita atenção aí ao que você fala, ao que você escreve também. Atenção redobrada. Você precisa reeducar as suas palavras em Cristo. Se você quer ver mudança. Para de dizer que tem memória ruim. Para de dizer que você não é bom nisso. Para de ficar dizendo que você não vai conseguir. Parou. Foi até hoje. Diga assim para si mesmo. Foi até hoje. Foi até hoje. Você conhece as suas dificuldades. Eu conheço as minhas. Eu conheço as minhas limitações. Eu tenho um tanto de limitações. Muita gente olha para mim e diz assim. Oh Clarissa é tão boa nisso. Mas só Deus sabe as limitações que eu tenho em algumas áreas. Só Deus sabe. Mas só que eu aprendi a fazer uma leitura positiva de tudo. Estou aprendendo. Estou aprendendo, claro. E quando a gente faz essa leitura positiva. A gente vence. A gente conquista. A gente avança. Mas se a gente fica atraindo. Se a gente fica dispersando negatividade. A gente atrai negatividade para a gente. Você está entendendo? Então muda as tuas palavras em nome de Jesus. O apóstolo Paulo. Ele tinha esse hábito. Ele fazia uma leitura positiva de tudo. Quando ele estava lá na prisão. E ele estava cantando. E ele estava lá na prisão. Ele escreve aos filipenses. Não tristeza. Não desgraça. Não chorando. Ele disse assim. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo. Alegrai-vos no Senhor. Eita coisa linda. Você está entendendo? Ele está dizendo assim. Olha. Eu estou na prisão. E estou falando sobre alegria. Quanto mais vocês aí. Se alegrem no Senhor. Você consegue. Uma pessoa negativa. Ela fecha as portas. Ela afasta as pessoas de perto dela. É só tristeza. É uma nuvem negra. Pairada sobre ela. Em nome de Jesus. Expulsa essa nuvem negra. Da tua vida. De uma vez por todas. De uma vez por todas. Repreende em nome de Jesus. E diga assim. Senhor me ajuda. Nesse processo de mudança. Que eu decidi. Iniciar hoje. Eu não quero mais repetir. Essas palavras que eu falei até hoje. Eu quero olhar para a minha vida. Entendendo que é uma escola. Quando as provações vierem a uma escola. Eu não vou mais repetir que não vai dar certo. Eu não vou mais repetir que as coisas estão piorando. Eu não vou mais ficar repetindo isso Senhor. Eu vou crer. Eu vou viver. Nessa esfera espiritual. Aleluia. Onde tudo é possível. Ao que crer. O louvado seja o nome do Senhor Jesus. Guarda essa palavra no teu coração. É escola de Deus. E vai dar tudo certo.